Oi, people! Tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal Jatona Bristaya. Eu sou o Jatsui. No vídeo de hoje eu vim trazer mais um unboxing maravilhoso. Vocês viram aí na capa do vídeo. Estou aqui com Sour, o azedinho mais querido do momento. Na verdade, de todos os momentos, né, gente? Esse álbum aqui da Olivia Rodrigo, que eu amo de paixão. Não podia deixar faltar na minha coleção. E eu comprei aqui essa versão roxa da Urban Outfitters lá nos Estados Unidos. E mandei entregar na casa da minha amiga Pamela. Ela recebeu pra mim. Pamela, eu falei que ia ter beijo em todos os vídeos, hein? Então, toma beijo pra você. Muito obrigada por receber e por mandar pela sua mamis. Beijo pra sua mamis também, inclusive. É isso, ó. Urban Outfitters Exclusive Limited Edition Purple Opac Vinyl ou Vinyl. Gente, eu nunca vou saber a pronúncia se vai ser Vinyl ou Vinyl. Então, é isso. Includes the hit songs driver license and Deja Vu. Do you get Deja Vu? Aqui na parte de trás, a gente tem vários detalhezinhos de borboletas e bichinhos e coisas. Ela, doida pra estourar aqui o balão. E temos aqui a tracklist toda. Brutal Traitor driver's license one step forward and three steps back. Deja Vu. Muito, muito, muito lindo. Vou abrir. Aqui atrás, ó, tem uns adesivos também. Made in... Made in the USA Made in the USA O selinho aqui da Urban e tudo mais. E, enfim, vamos abrir. Algo maravilhoso, gente. Inário, né? Inário da sofrência. Aqui é a Marília Mendonça. Inclusive, saudades. Mas aqui é a Marília Mendonça adolescente dos Estados Unidos. É quase isso. Porque é sofrência atrás de sofrência. Porque não é fácil. A vida do crente não é fácil. Deixa eu abrir aqui no meu colo. Porque eu tenho medo de abrir esses plásticos e puxar aqui nos cantos e dar ruim. Tcharam! Vou puxar aqui. Vou guardar o adesivinho pra poder colocar depois no prárdigo. Que eu guardo. E estamos aqui, lindo. É gatefolder. Temos aqui a abertura. Meu Deus, deixa eu olhar. Olha, agradecimento. Agradecimento. Tento vários agradecimentos aqui. Vou colocar bem pertinho aqui. Pra vocês verem. Aqui do outro lado. Você tá dando pra ver tudo direitinho. Bonitinho. E aqui desse lado não temos nada. Já vi aqui. E do outro lado temos o disco. Já vi o rasgadinho aqui. Isso é normal, gente. Acontece por conta do vinil que é afiado mesmo. Se você tem vinil em casa, você sabe que isso acontece. Então até na própria hora de colocar ali na fábrica mesmo, isso acontece. Ó. Pronto. Aqui na lateral a gente tem Olivia Rodrigo. Sour. Aqui um numerozinho. Aqui uma loguinha. E maravilhoso. Eu sou apaixonado por esse álbum. Pra mim todas as músicas são ícones. Então é isso, ó. Aqui temos na embalagem. Na embalagem não, né? No envelopezinho a gente tem lado A e todas as músicas como se fosse a letra dela. Será que são anotações dela mesmo? Todas as músicas aqui, ó. Com as anotações dela. Aqui embaixo tem a ficha técnica das músicas. Aqui, ó. Mais letras de música. E tem umas letras assim, ó. Não vai focar. Mas enfim, é uma letra bem manuscrita mesmo. Bem escrita a mãozinha mesmo. E bora logo direto pro... Meu Deus! Que roxão bonito. Diferente. Olha só. Eu tenho um vinil roxo já. Se eu não me engano é o da Peach. Anacrônico. Mas ele não é assim. Opaco. Olha só. Temos aqui Sour. Oliver Rodrigo. Lado A. Bem simples. E o lado B. Roxinho com borboletinha. Oliver Rodrigo também. Super, super simples. E é isso. Só veio isso. Achei muito simples. Não veio... Podia tanto vir uma cartelinha de adesivo, né? Pra gente colar na cara assim. Igual a capa do álbum. Ia ser duro. Mas o pessoal quer economizar, né? Vamos ouvir então umas musiquinhas. Cinco segundinhos aí de duas músicas. Já vai botando aqui embaixo nos comentários qual a sua preferida desse álbum. Se você tem alguma preferida, qual é a sua preferida desse álbum. Eu vou colocar aqui cinco segundos de duas músicas. Creio eu que aleatórias. Porque eu já passei por tantas preferidas desse álbum. Que hoje em dia eu nem sei mais qual que é a minha preferida. Eu vou fazer assim. Eu vou colocar uma aleatória do lado A. E uma aleatória do lado B. E é isso. Meu Deus, é muito bom, muito bom. Agora vamos aqui botar uma aleatória do lado B. Que eu não sei qual que vai ser. Ou seja, traitor foi a escolhida aleatória do primeiro lado. E agora vamos pra escolhida aleatória do segundo lado. Vou botar essa terceira aqui. Ai gente, coloquei essas duas aí aleatórias. Mas confesso que eu tenho que ouvir nem que seja um pedacinho de Good For You. Que eu acho que é uma das mais animadas. Uma das mais faladas. Uma das mais comentadas. E que tem a ver o quê? Ali ó, com o Paramore. O que a gente sabe que tem ali uma inspiraçãozinha em Miser Business. Então vamos ouvir aqui um pedacinho de Good For You. É a última desse lado. Ai meu Deus, é isso, gente. Esse é o álbum Sour. Esse é o vinil da Urban Outfitters. Se eu não me engano, saíram várias, várias edições. Então tem a edição da Target. Tem a edição do site oficial dela. Tem a edição do Walmart, se eu não me engano. Tem a edição da Amazon, se eu não me engano. Enfim, as que eu consegui achar eu vou botar aqui na tela pra vocês verem. Como todos são lindos, eu queria todos. Mas a gente tem que escolher só um, não é mesmo? Então eu escolhi esse roxinho pra combinar com a capa do disco. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse disco. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like aqui pra eu saber. Não esquece de me seguir lá no Instagram, tá bom? Porque eu mostro muito mais novidades por lá também. No meu dia a dia e tudo mais. Não que você queira acompanhar, mas vai que queira. Não que queira, mas vai que queira. É isso, tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no canal. De ativar o sininho pra receber as notificações toda vez que eu postar vídeo. E é isso. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.